Bem-vindos a mais um vídeo do canaaal! Tô de volta. Aham, aham. Tô de volta. Aham, aham. Tô de volta. Aham, aham. É muito difícil falar de tempo quando se entra no ambiente de YouTube, porque as pessoas podem estar assistindo esse vídeo no momento que eu postei, mas podem também estar assistindo 150 anos no futuro. Os robôs já dominaram o mundo ou ainda tá, tipo, tudo ok? Me digam nos comentários. Enfim... Quem não tá entendendo nada, eu tirei duas semanas de fereizinhas pra aproveitar o final do ano. dar uma descansada, aproveitar com a minha família. Mas hoje é o primeiro dia de gravação. No caso, é dia 1º de janeiro de 2019, mas eu só vou postar esse vídeo no dia 7, que é o dia oficial que eu começo a postar. Só que, tipo, janeiro vai ser uma loucura. Então eu tô gravando previamente um monte de vídeo já. Então, enfim, estou gravando um monte. O vídeo de hoje, eu também estava com uma parcelinha com muita saudade de filmar, ainda mais porque o primeiro vídeo do ano eu decidi fazer sobre uma marca que eu estou acompanhando na internet há muito tempo, mas é sempre um parto e meio para conseguir produtos dela aqui. A gente vai fazer uma super resenha dos produtos da Huda Beauty. Sim, a da Meet está internacional muito chique, muito elegante, tendo recebidinhos de Dubai, porque Huda, ela mora em Dubai. A gente vai mostrar um monte de produto, inclusive essa paleta, que é uma das paletas nudes mais bonitas que eu tenho, que é New Nude da Huda Beauty, que o press kit dela inclusive vê com esse roupão. E aí eu... Roupão, hobby. Eu falo roupão, as pessoas falam que é hobby. Eu falo hobby, as pessoas falam que é roupão. Enfim, aí eu pintei minha unha para combinar com a paleta, porque vamos colocar essa paleta nos olhos hoje. Ui, meu Deus! E olha que paleta maravilhosa! Eu também tenho iluminadores, eu tenho pó, eu tenho muito batom, lápis de boca. Enfim, o vídeo de hoje eu estou muito feliz de estar de volta. Estou muito animado para colocar a maquiagem no meu rosto. E a gente vai fazer uma super resenha de Huda Beauty, recebidinhos internacionais. Amores, não poderia começar 2019 de outra maneira, não é verdade? Pra começar esse look, eu já fiz uma pelinha aqui rápida, nada demais. Só coloquei uma base e um corretivo. E aí eu vou fazer o bake com o Easy Bake. Esse que eu recebi da Huda é no tom Sugar Cookie, que eu acho que é o mais claro. Ele tem aqui o selo do demônio, que pra abrir esse negócio é um parto. E aí... Hum, que cheiroso! Hum! Amei! E aí esse pó veio com um pincel, que no caso é esse aqui, chamado Bake and Blend. No caso é pra aplicar o pó com um lado e esfarelar ele com o outro. Então vou pegar um pouquinho do pó nesse pincel da Huda e eu vou aplicar abaixo dos olhos. Nossa, ele é bem fininho! Eu não sei... Nossa, ele é muito cheiroso! Eu não sei se eu vou conseguir fazer tipo assim um puta bake com ele, porque ele é bem fininho. Geralmente pó pra fazer bake, eu prefiro mais grossinho. Mas tudo bem, dona Huda, tudo bem. E aí eu vou botar um pouquinho aqui no centro do rosto. Tá vendo que o meu ele é fininho e ele mal aparece. Pronto! Aqui vai ajudar a gente tipo assim a selar a maquiagem por um tempo. Ele é muito cheiroso, muito perfumado. Se você não gostar desse cheiro, você tá ferrada. Mas eu amei, porque é cheiro de Dubai. Então, como eu falei no início do vídeo, a gente vai usar essa paleta da Huda hoje. Que é a New Nude. Mas se você acha que essa foi a única paleta que eu ganhei... Não, amor. Olha isso! Eu recebi toda a coleção de Obsessions, que são essas paletinhas mais coloridas. Eu quero usar elas em outro vídeo. A gente vai guardar pra um vídeo futuro, porque eu quero... Enfim... No dia que eu usar elas, eu quero fazer um look mais complexo e tal. E eu acho que ia ficar muito over pra um vídeo só. Então, a gente vai testar o Obsessions futuramente. Nesse vídeo, a gente vai se concentrar mais na New Nude. Que, sinceramente, eu acho que é tão bonita quanto. Olha esses tons. São 17 tons de sombra e um primer desse lado aqui. Isso aqui é um primer de sombra. E tem quatro tipos de fórmula nessa paleta. As mates, as acetinadas, as metálicas e as super glitterinadas. Que é tipo assim, glitter prensado. Como essa aqui. Na primeira fileira, a gente tem a Bear, Crave, Play, Fantasy, Love Bite, Spanked. Logo abaixo, Lace, Daydream, Tickle, Excite, Infatuated, Kink. E na última fileira, Secret, Tease, Raw, Charmed e Ted. Assim, eu já não quero começar falando um pouco mal da paleta. Mas, na verdade, não é falando mal. É porque, assim, eu não gosto muito quando a paleta tem primer. Ou, tipo assim, ela diz que é um corretivo. Não é um corretivo. É mais um primer de sombra. Porque eu sinto que eu já faço isso com o meu corretivo. Como dá pra ver, eu já preparei bem a minha pálpebra. Não sinto que, tipo assim, uma paleta de sombra tem que ter primer. Eu falei isso num vídeo falando assim, ah, ninguém usa primer que vem na paleta. E todo mundo falando assim nos comentários, eu uso, eu uso, eu uso. Então, eu meio que quebrei a cara. Mas, pessoalmente, o dinheiro que ela colocou nesse primer, eu gostaria... Assim, eu não pensaria de novo se ela falasse, ah, dá um primer ou mais um tom de sombra. Eu falaria um tom de sombra. Porque eu não uso muito esses primers que vêm na paleta. Eu vou tentar também usar o máximo possível dos pincéis que vieram junto com a paleta. Ele tem, tipo assim, dois lados. Inclusive, esse aqui que é uma esponjinha que, segundo a Huda, ela tentou... É uma tecnologia nova que tenta replicar o efeito do dedo, passar sombra com o dedo. Principalmente nessas de glitters mais soltos que tem na paleta. Então, eu vou aplicar o glitter com esse pincel também. Porque é ótimo, porque aí a gente não precisa ficar sujando a mão, né? Arroba! Com o pincelzinho Build and Blend, eu vou começar com a Bare. E eu vou usar ele na minha pálpebra inteira, pra facilitar o esfumado. Eu quero um esfumado bem nude, bem bonito. Daí eu vou com a Teddy, mais um pouquinho abaixo. E eu vou começar a marcar o meu côncavo. Daí com a Raw, eu vou enfatizar esse côncavo ainda mais. Eu vou aplicar a Love Bite na parte externa do meu olho, bem próximo ao cílio. Eu vou trocar rapidamente de pincel para o novo aqui da Ruda, que diz que promete ser igual a um dedo humano. Para agora começar a brincar com os metalizados. Eu vou começar com o Daydream. E a minha pálpebra está seca. Acho que vai ser agora que o corretivo vai sair de bom grado. Eu vou cancelar aqui rapidinho, vou tentar ver se eu tiro o excesso aqui. Porque eu já tinha pensado em fazer isso, só que eu esqueci completamente. Eu vou, de fato, cortar o meu côncavo com corretivo. E eu vou usar o próprio corretivo da paleta. Eu ia usar um da Bruna aqui, até peguei e separei ele aqui. Mas pensando, bem, vamos usar o que está na paleta? Eu não me vejo usando sempre, mas por motivos de demonstração eu vou usar o que está aqui na paleta. Eu não sei se ele é um corretivo ou se ele é tipo um primer mesmo. Eu tenho a impressão que é tipo um primer. Que não é a minha coisa favorita de fazer o corte. É. Ele é mais um primer do que um corretivo. Eu não vou usar o primer. Cancela, eu vou usar o corretivo mesmo. Porque é o que eu estou mais acostumado. Agora sim, eu vou com a Daydream e vou selar esse corretivo. Eu vou voltar para a Love Byte. E vou aplicar ela bem no canto externo. Vou com a Spank It. E vou meio que fazer a transição do glitter para o mate. E voilá! A paleta está intacta. Eu vou fazer a mesma coisa desse olho nesse olho de cá. E aí a gente continua a saga. Pronto! Continuando o look, eu vou voltar com o pincel do pó. E eu vou tirar porque assim, não sei se vai estar aparecendo na câmera, mas caiu um pouquinho de sombra. Teve aquele famoso fallout. Mas até aí tudo bem, porque estamos lidando com pigmentos e glitters. E sempre rola. É até por causa disso que a gente coloca esse bendito desse pó. E aí eu vou usar o outro lado. A gente aplicou o pó com esse. E aí a gente vai tirar o pó com o outro lado. Vamos terminar esse olho, meu povo? Vamos terminar esse olho. Eu tenho mais um pincel daqui. Cadê o terceiro pincel? Aqui está o terceiro pincel da Huda. O mais engraçado é que tem pó translúcido e glitter no meu corpo inteiro. Eu vou voltar com a Teddy. E ela vai ser o meu primeiro tom de transição da linha inferior. Quer dizer, da parte inferior do olho. E eu gosto de uma sombra bem esfumada na parte de baixo do olho. Então eu tomo a liberdade de descer bastante para fazer aquele esfumado bem bonito. Eu vou intensificar com a Rey mais uma vez. Concentrando ela mais no canto externo. E vou finalizar com a Love Bite. Que é o tom mais escuro. Bem no cantinho externo. E conectando a parte de baixo com a parte de cima do esfumado. Tcharam! Eu estou um pouco embajbacado com o meu talento. Olha esse olho. Eu sou blogueira. Me respeita. Eu estou impressionada até comigo mesmo. Como esse olho ficou bonito. E nada nude né. Porque o nome da paleta é New Nude. E a gente sai com um esfumadão bonito. Vamos deixar a paletinha de lado. Para concentrar em mais um produto que eu recebi da Huda. Tudo bom? Eu vou usar essa paleta de iluminadores. Chamada 3D Highlighter Palettes. Com esses 3, 4 na verdade. Aprende a contada. 4 tons de iluminadores. E eu acho que essa paleta aqui é um dos clássicos da Huda né. Olha que bonito o efeito que dá na pálpebra dela. Gata! Vocês sabem que iluminador é um rolê que eu estou usando cada vez menos aqui no canal. Na verdade não menos. Mas diferente do que eu usava. Então vamos ver se eu vou curtir essa paleta. Eu vou usar um pouquinho do Seychelles. Que é esse tom aqui. Meio que aqui ó. E não veio iluminador nenhum. Raspa mais isso Adam. Tô bonito. Tá saindo né. Eu tô vendo aqui. Quase não estou. Tocando no iluminador. Ele já tá dando esse efeito muito bonito ó. Passa do outro lado. E você vê que esse é um dos primeiros produtos que a Huda lançou. Porque assim. Ele ainda é meio pobrinho. Ele não tem tipo espelho. Não tem nada. Ele é bem mais simples. Agora. Já percebo uma evolução. Tocando. Amei. Vamos lá. Que eu ainda vou usar essa paleta. Mas primeiro eu preciso passar um blush. Eu vou usar o Tomara que eu não fique laranja. Toda vez que eu saio do frame. Essa câmera me deixa laranja. Eu ainda não sei porque. Ela tenta balancear o branco mesmo. O balanço de branco estando no manual. Ela ainda tenta ajustar no automático. Ai. Tadinha da blogueira. Eu vou usar o Rocature da Benefit. Não sei se eu já falei. Não sei se eu tô laranja. Tudo bem. Ai. Que saudade do cheirinho dos blushes da Benefit. Faz uma semana que eu não me maquio direito. Eu estou com muita saudade. Ainda bem que eu tô de volta. Eu não aguentava mais de saudade. Sinceramente. E a chinelada tour. Está voltando com força total. Ainda da paleta. Ela tem esse tom de iluminador aqui. Chamado Zansibar. E aí eu quero aplicar. Eu acho que ele vai ficar lindo. Como tipo assim. Um topper do blush. Sabe? Quando a gente passa iluminador. E passa blush. Às vezes o blush. O iluminador apaga um pouco. Tipo assim. Às vezes ele altera a cor do blush. Daí é bom usar um iluminador meio rosado. Que aí potencializa o blush. E ainda dá um glow. Então eu vou passar um pouco dele. É. Aqui em cima. De onde eu passei o blush. Para ver. Para ver se dá uma potencializada no glow. Tudo bom? Chinelada tour. Começou 2019. Muito bem. Obrigada. Antes de colocar o batom. Eu vou colocar os cílios puxiços. E queridas. Você achou que era Miss Friend. Que é o sempre que eu uso. Não. A gente fez um upgrade. De Miss Friend. Para Ruda. Como a gente fez um esfumadão bafo hoje. Opa. Aqui tem um cabelinho aqui. Teimoso. O que é isso? Que cabelo é esse? Eu vou chegar aqui até no branco. Para vocês verem. O que é isso? Que eu não estou entendendo. Ai senhor. Como eu estou com um esfumadão bem power no rosto. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Que é o Farrah. Que é meio separadinho. Eu acho que vai dar tipo. Para ver o esfumado. E o cut crease. Com o olho aberto. Porque eu odeio fazer um puta de um olho legal. E aí eu coloco o cílio. E o cílio tapa tudo. Como vocês sabem. Que eu sou humanamente incapaz. De aplicar cílio puxiço na câmera. Porque eu faço uns angus muito esquisitos. Eu vou dar um corte. E já volto cíliuda. Até porque eu tenho que ajustar esses cílios. No meu olho. Que eu ainda não cortei. Não fiz nada. Então é isso. Já volto. Você achou que acabou amor? Não acabou. Eu recebi tanto batom. Olha isso. Isso tudo é batom da Ruda. E tem 3 andares de batom. Primeiro que eu recebi. A coleção de natal dela. Que ela lançou 3 batons. Que são. Os metallic lipstick. Vocês estão preparados para a coisa mais linda do mundo? Olha isso. Ele é um batom todo glitterinado. Eles são edição limitada. E sinceramente. Eu não me vejo usando esses batons nunca. Porque eu acho eles a coisa mais linda do mundo. Então eu não vou usar eles hoje. Eu vou guardar na verdade. Eu não planejo usar eles. Como eu falei. Nunca. Eles sempre vão ficar guardadinhos comigo. Em tocadas. De batom líquido. Eu tenho 3 acabamentos. Eu tenho o liquid matte. Eu tenho o demi matte. E eu tenho o gloss. Que é o lip strobe. Sinceramente. São tantos batons. E ainda tem. Dentro da gaveta. Tipo. Eu recebi muito batom. O lip strobe. São basicamente. Os gloss. Que é essa textura bem brilhosa. O liquid matte. São batons líquido matte. Normal. Só que a fórmula que eu mais gostei. Por enquanto. São os demi matte. Que eles ainda são líquidos. Mas. Ele tem tipo assim. Ele tem a textura de um batom em bala. Que pra mim é tipo. Conforto. Pigmentação. Eles não duram tanto quanto o líquido matte. Porém. Se você perguntar na minha humilde opinião. Qual vale apostar. Demi matte. É uma textura única. E muito legal. E é um deles que eu vou testar hoje. Testar não. Eu já venho usando o demi matte por um tempo. Eu vou usar ele hoje. No caso. Não vou testar. A minha cor favorita do demi matte por enquanto. É o Shiro. Que é esse tom assim de nude. Não sei se eu vou usar ele hoje. Acho que eu vou manter mais nessa área de vinho. E rosa. Talvez esse aqui. Que é o Bonnie. Vamos ver. Que é mais pink. Hum. Talvez esse seja pink demais. Estamos na saga do nude perfeito. Ai meu Deus. Tem o Feminist. Talvez eu ame. Vamos ver. Só que ele é mais pêssego. Hum. Hum. Talvez esse. Opa. Errei. Na verdade. Esse primeiro aqui. É o Shikyu. Shikyu. Nome esquisito. Esse é o Shiro que eu usei. Eu já usei. Esse aqui é o Shiro. Hum. Que é um pêsseguinho. Também não sei se eu vou usar ele hoje. Por último de lip. Ah não. Ainda tem mais dois. Três na verdade. Mogul. Vamos ver se o Mogul é legal. Ah. Talvez esse. Tem um vermelhão aqui. Ah. Eu acho que eu vou usar esse. O Lady Boss. Que realmente é esse. Esse que eu vou usar. É esse que eu vou usar. Que vai combinar muito com o look. Eu ainda tinha um monte de lápis de boca pra testar. Mas eu acho que nenhum deles iguala ao tom desse aqui ó. Então eu vou usar só o batom mesmo. E a gente testa o lápis de boca outro dia. Então gente. É tanto produto sinceramente. Que eu acho. Eu acho não. Tenho certeza que. Não vai dar pra mostrar todos aqui. Então a gente vai mostrando durante o ano. Esse é só pra vocês ficarem com um gostinho de quero mais. Então eu vou aplicar o Lady Boss. Eu acho que vai combinar muito com o olho. E vai fazer um look monocromático. Tchau. 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 Ok. Ok. Com o look concluído. A gente também vai concluir o vídeo. E agora eu vou falar aqui meu balanço geral rapidinho. O que que eu achei de cada coisa. Primeiro a paleta New Nude. Eu acho que se tem uma coisa pra comprar nesse vídeo. É a paleta. Eu sei que muita gente vai falar assim. Adam. 60 dólares numa paleta nude. Mas eu acho que. Pra lançar uma paleta nude 2018. A gente tem que fazer algo diferente. Sinceramente. A Ruda se superou. É. Eu acho que essa paleta. Não é nada que a gente nunca viu. Mas tem um fator diferente. Que é os metalizados glitters. Que chamam muito a atenção. Eu acho que vale o investimento nessa paleta. Só pelo luxo e a beleza dessas sombras metalizadas. As sombras matte. Obviamente tem. A gente consegue achar tons. Se não iguais. Parecidos no mercado nacional. Mas eu acho que os metalizados. Eles falam por si. Sinceramente. A única coisa que eu achei dessa paleta. É que ela é um pouquinho esfarelenta. Nada demais. Nada que incomode muito. Mas você tem que ir com muito cuidado. Nas sombras. Porque elas são bem molinhas. Bem amanteigadas. Mas fora isso. Eu achei que os mattes esfumam. Maravilhosamente bem. E embora a paleta se chama nude. Eu acho que ela ainda é versátil. Ao ponto de dar um bom e um velho esfumado. Que a gente pode ir pra balada. E pegar os boy tudo. Usando um esfumadão bonito. Metalizado. Que é nude. Que na verdade ele é neutro. Mas não necessariamente ele é discreto. Dá pra fazer um look bem babadeiro. Eu amei. Eu vou manter essa aqui. Tipo assim. Na prateleira de cima da minha coleção. Pra usar sempre. O Poise Bake. Sinceramente. Eu preciso testar ele algumas vezes. Ele deixou o meu. A minha pele. Assim. Aqui embaixo dos olhos. Bem macia. E deu assim. Ele mattificou. Mas ele não super mattificou. Ficou uma coisa. Meio. Demi matte. Aquele matte. Aveludado. Ficou bonito. Eu preciso só testar mais um pouco. Pra ver se. Ele deixa a durabilidade da minha maquiagem. Bem legal. Ou se. É só um efeito. Tipo. Momentâneo. Eu tô animado. Pra testar ele também. Nas outras cores dele. Sem ser. Essa sugar cookie. Mas. É um produto que eu ainda vou. Testar. Pra dar um veredito final. Mas por enquanto. Estou impressionado. A paleta de iluminadores. 3D Highlighter Palette. Assim. Ela é boa. Ficou um iluminado bonito. Como dá pra ver. Eu tô curtindo. Essa vibe. Um pouco menos iluminada. Principalmente aqui. Eu gosto mais. Desse iluminado. Desse glow natural ultimamente. Então assim. Iluminadores. É uma coisa que estou consumindo. Cada vez menos. Então fica difícil. Eu recomendar uma paleta. Da Huda Beauty. De iluminador. Tipo assim. Os iluminadores. São bons. Mas você precisa trazer. Essa paleta de Dubai. Não. Eu acho que principalmente. Essa área de iluminador. Tá bem saturada. No mercado de beleza. Atualmente. Então você consegue. Esse look iluminado. Facilmente. Ou até tipo assim. Por exemplo. O problema de paletas. É o seguinte. Esses dois lados. Eu me vejo usando sempre. Esses dois. Eu me vejo usando nunca. Então assim. Meio que é um desperdício. Mas tudo bem. Eu gostei dos iluminadores. Só. Não seria um produto. Que eu falaria. Vou comprar esse. Porque preciso. Outra coisa. Que deixou um pouquinho. A desejar para mim. Foram. Os cílios. Não é que deixou. A desejar para mim. Porque tipo assim. Os cílios da Huda. Estão numa faixa. De 20 dólares. E basicamente. Eu não me apaixonei. De por nenhum modelo. Assim. Que eu falo. Uau. Eu preciso deles. Basicamente. Eles não são. Os 6D07. Da Miss Friend. Que eu uso toda hora. Eu estou. Eu estou. No relacionamento. Monó. Gamo. Com o cílio da Miss Friend. Eu não acho. Nenhum. Tão bonito. Quanto ele. E o da Miss Friend. Custa 20 reais. Não 20 Dolls. Entendeu? Então assim. Eu vou guardar esses cílios. Porque eles são bonitos. E eu vejo. A ocasiões. Deusando. Esse que eu estou usando. Que é o Farrah. Eu achei ele até bonito. Ele é levinho. Super romântico. Ele tipo assim. Dá definição nos cílios. E não esconde. A sombra. O que para mim. Tipo assim. É mara. Mas mesmo assim. É um preço. Que eu não estou muito afim de pagar. E eu pago caro por maquiagem. Bem frequentemente. Então se eu não pago. Eu acredito que muita gente também. Deve sentir o mesmo. Os batons. Demi Matte. Sinceramente. Eu acho que é o que eu mais gostei. Tirando a paleta. Acho que na verdade. O batom e a paleta. Ficam no primeiro lugar. Não é fácil eu escolher. Pelo amor de Deus. Eu achei a fórmula super linda. Como dá para ver. Ele tem um brilho. Mas não é nada tipo. Uau. Acetinado. Ele é muito confortável. Tem um aspecto de batom em bala. Sabe quando batom mate. É em bala. Que ele fica assim. Com um brilho. Mas ao mesmo tempo. Ele é mate. Super confortável. Ele não dura tanto. Quanto um batom líquido normal. Mas é super fácil de reaplicar. Muito bom. Desde que eu recebi ele. Eu recebi ele um pouco antes de Natal. Ele não sai da minha bolsa. Eu vou alternando. O que eu estou usando hoje. Obviamente. É o Lady Boss. Que é esse tom de vinho. Rosado. Muito bonito. Mas o Shiro. Fica muito na minha bolsa. O Feminist. Enfim. Os nudes em geral. Estão sempre. Com rotatividade. Dentro da minha bolsa. E sinceramente. Foi a melhor coisa. Que chegou aqui. Eu estou apaixonado. Pelo. Pelo. Esses botões de me mate. Eu estou muito animado. Que eu estou de volta aqui no canal. Eu senti muita saudade de vocês. Todos os produtos que eu mencionei. Vão estar listados aqui embaixo. Com os nomezinhos certinhos. Para vocês não ficarem. Super noiadas. Em anotar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim. E dá o seu joinha. Se inscreve no canal. Se você for novo por aqui. Eu vou deixar aqui no izinho. Uma playlist. Com todos os meus vídeos de resenha. E considere se tornar um membro do canal. Para ajudar a gente. A sobreviver a esses tempos. De apocalipse. Do AdSense. Que a dona YouTube não paga ninguém. E é isso aí. Um beijo. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.